O tempo mínimo para as sinaleiras de pedestres gera polêmica na capital. Mais de um milhão de alunos voltam às aulas nas escolas públicas do estado. O trabalho das mulheres que atuam na Operação Golfinho da Brigada Militar. Bloco Maria do Bairro leva mais de 35 mil foliões para as ruas de Porto Alegre. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Um projeto de lei que prevê tempo mínimo para a travessia do pedestre nas ruas de Porto Alegre tem gerado polêmica. Para a EPTC, a medida pode deixar o trânsito da capital ainda mais lento. No entanto, o autor do projeto da Câmara de Vereadores defende o direito de quem anda a pé. Será que o pedestre está satisfeito com o tempo estabelecido nos semáforos para atravessar a rua? Essa sinaleira aqui eu acho que é suficiente. É bem tranquilo assim de atravessar. Agora aquela lá é muito curtinha. Aquela lá tem oito segundos, é bem rápida assim. Mas aqui eu sempre achei suficiente, assim, nunca tive nenhum problema. Tá bom, porque antes a gente ia atravessar, aparecia o verde e o carro quase subia em cima da gente. Quase pegava a gente na hora. Em locais como este, na Avenida Ipiranga, em frente ao Colégio Protássio Alves, o tempo para a travessia é de 40 segundos. Em alguns horários, como agora, este intervalo pode parecer muito, mas se torna pouco na saída da aula. Pra mim é pouco, claro. Quanto mais fluxo a gente tem, quanto mais pedestres a gente tenha para fazer a travessia, obviamente nós vamos aumentar esse tempo de verde. O projeto que revoga o Estatuto do Pedestre de 2007 e cria um novo foi votado na Câmara, mas ainda será encaminhado para a sanção do prefeito José Fortunati. Uma das principais polêmicas da proposta é o estabelecimento do tempo mínimo de 30 segundos para quem anda a pé. Hoje, algumas sinaleiras têm apenas 11 segundos para o usuário atravessar. Geralmente tem algumas que o tempo dá para a gente atravessar, mas para a pessoa que tem um pouco de dificuldade é muito pequeno. Nós temos uma perspectiva, segundo o IBGE, que em 2030 a população estará mais, já está envelhecendo agora e estará mais envelhecida, obviamente, nos próximos anos. Então, os tempos de travessia, eles precisam ser revistos e o 30 segundos é um tempo razoável que você consegue fazer toda a travessia, sem inclusive estar preocupado demais com o momento que abre. Antes do projeto ser sancionado, a EPTC deverá fazer testes em alguns semáforos e emitir um parecer sobre a possível mudança de regramento. Talvez se faça um, dois testes nas cidades para mostrar para todas as pessoas o que pode ocorrer sem todos os semáforos, o mínimo dever de floreste que está na lenda. Pode ficar bem mais lento o trânsito, sem dúvida nenhuma. Há uma inversão de valores, na verdade, porque a prioridade é do pedestre, dos transportes não motorizados e do transporte coletivo. E o que se questiona com esse projeto é justamente isso, de quem é a prioridade. Aproximadamente um milhão de estudantes voltaram às aulas hoje nas escolas estaduais. Em Porto Alegre, alguns jovens já estão pensando no final do ano. A manhã desta segunda-feira estava diferente. Depois de quase dois meses de férias escolares, as mochilas voltaram ao cenário, circulando nas costas dos estudantes nas proximidades dos colégios. Para cada um, o primeiro dia de aula traz uma expectativa. A vontade de que vai ser um belo ano? Torcer para quem passar de ano, né? Já está pensando no final do ano? Claro, tenho sempre que pensar. Para outros, o início do ano letivo significa um recomeço. Está vindo de qual escola? Marista Rosário. O meu pai disse que era para mim vir para algum público. Daí eu optei pelo Julinho. Fica mais perto para ti? É, fica bem mais perto. Para esta mãe, a ansiedade é grande, já que a filha de 15 anos está trocando a escola na Cavalhada por outra no Menino Deus. Ela faz questão de acompanhar a adolescente que vai começar no ensino médio. Para ver os alunos, a escola, como é que é. Para ver se não vai dar nenhum problema, né? Porque a gente vem de longe, é uma escola nova, uma expectativa nova, né? É outros ares, a gente não sabe como é que é, né? E aí resolvi trazer, né? Para ver como é que tudo, como é que fica, né? E o secretário da Educação do Estado fez uma avaliação hoje das condições das escolas gaúchas nesta volta às aulas. José Clóvis de Azevedo destacou os investimentos feitos em infraestrutura e explicou a eventual falta de professores em sala de aula. Primeiro, da escola não ter solicitado o professor. A segunda razão, um professor contratado chegar na escola hoje e avisar que deixou o contrato. Ele, para ser substituído, ele precisa alguns dias. Nós ainda temos problemas não resolvidos. Isto sim, de escolas que ainda nós não conseguimos atender, porque são 1.815 feitas e são 2.575. Quer dizer, nós investimos, nós investimos em três anos, mais de 300 milhões já em obras, o que é mais do que os oito anos que nos antecederam. Então, nós estamos fazendo um grande esforço de recuperação da rede. É um verdadeiro arrastão do governo, no sentido de recuperar a nossa rede física. Foi assinado hoje mais um convênio do Dissemina, Programa Estadual de Incremento à Qualidade Genética da Pecuária de Carne e Leite do Estado. Foram beneficiados 75 municípios. O programa Dissemina, já na sua terceira fase, disponibiliza um automóvel utilitário, um botijão de nitrogênio e doses de semen gratuitamente. Também prevê curso de qualificação para os técnicos responsáveis e os inseminadores dos municípios. Assinaram o convênio o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, o secretário da Agricultura do Estado, Luiz Fernando Mainardi, e o presidente da FEPAGRO, Danilo dos Santos. E o ministro do Desenvolvimento Agrário, acompanhado da ministra da Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros, também participou em Porto Alegre da cerimônia em que a Prefeitura da capital encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que reconhece à comunidade a posse do quilombo do areal. Na ocasião, foi apresentada a portaria do INCRA, que reconhece e declara terras das comunidades remanescentes de quilombos, a área de mais de 4 mil metros quadrados, localizada no bairro Praia de Belas. O texto, publicado no Diário Oficial da União, repassa as atribuições de titulação da terra para o município e o estado, que detém a posse das matrículas do território do areal. Toda a nossa luta, de tanto preconceito que a gente sofre, tanta pressão que surgiu no decorrer dessa luta, e isso aqui para a nossa comunidade é muito importante. De fato, agora nós vamos firmar o nosso território aqui e a nossa luta, a nossa cultura vai continuar onde está, como sempre mereceu. Essa área dentro da cidade de Porto Alegre, ela é muito representativa da presença cultural, social e econômica do negro no Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, e merece esse título de propriedade, porque junto com ela nós estamos reconhecendo a dignidade da contribuição negra na formação da sociedade porto-alegrense. Assista depois do intervalo. A rotina das mulheres que atuam nas praias gaúchas com a Operação Golfinho.